Salmos de número 122, o verso 1º diz assim Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor A paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha O nosso desejo é que as boas mãos de Deus estejam sobre a sua vida Sobre a sua família Você que está dedicando aí estes primeiros momentos do domingo O dia do Senhor Para estar cultuando conosco na Escola Bíblica Dominical O nosso desejo é que as boas mãos de Deus continuem repousando sobre você Sobre sua família, sobre seus negócios E temos certeza de que nesta manhã Deus tem uma palavra ao seu coração Nós queremos, como sempre fazemos, saudar a todos de perto e de longe Você que está impossibilitado de estar na igreja Na manhã de hoje, deste domingo Deus tem proporcionado esta porta grande Que foi aberta, que é a Rede Brasil de Comunicação Levando até você a possibilidade de cultuar em casa Onde você está, quem sabe, no trabalho Ou, infelizmente, neste momento, até mesmo no hospital Mas tendo possibilidade de estar conectado conosco Cultuando Nós estamos em um culto Aqui não é um programa Aqui é um culto ao Senhor Vamos louvar a Deus Vamos ler a sua palavra Vamos aprender nesta manhã Mais uma lição belíssima, riquíssima Da nossa Escola Bíblica Dominical Eu quero louvar a Deus pela salvação da nossa alma Pelo sacrifício de Cristo na cruz Por sua palavra Que é um presente para todos nós Agradecer também ao nosso pastor-presidente Pastor Ailton José Alves Por esta honrosa escala Agradecer também ao superintendente das escolas bíblicas dominicais O pastor Nade Jackson Saraiva E como sempre fazemos Nós iniciamos com uma oração E eu quero convidar você Quem sabe no corre-corre aí do dia Você ainda não teve tempo Para parar e dedicar alguns segundos Alguns minutos Para orar Falar com Deus Quem sabe você se levantou agora Depois de uma semana cansada E ligou aí a TV E está nos acompanhando Vamos orar Eu quero convidar você A subir ao trono da graça de Deus Então se você pode Em pé, sentado, de joelhos, deitado Em qualquer forma Orar Ore conosco em nome de Jesus Querido Deus e Pai Queremos louvar o teu nome Te agradecer Senhor Por tamanha bênção De estarmos aqui na tua presença Que as tuas doces e maravilhosas mãos Continuem estendidas sobre a tua igreja Nos abençoando em tudo Senhor Afala conosco através da tua palavra Que será ensinada Abençoa aqueles que estão Senhor Impossibilitados De irem até a tua casa Quem sabe Internados em um hospital Ou acamados em casa Ou aqueles que estão trabalhando Ou viajando Ou por qualquer outro motivo Não tiveram condições de chegar à tua casa Nós te pedimos Abençoa estes Aqueles que nos acompanham Que ainda não tiveram Encontro com Cristo O nosso desejo É que esta manhã Senhor Seja uma manhã De encontro De conversão Uma manhã De mudança Em sua vida Abençoa a Rede Brasil De comunicação Abençoa cada funcionário O nosso pastor presidente Pastor Ailton José Alves Sua família A irmã Judite Alves Seus filhos e netos Pastor vice-presidente Pastor Samuel de Oliveira Juntamente com sua família Esposa Filhos e netos também Abençoa toda a diretoria da igreja Senhor Os pastores Evangelistas Presbíteros Diáconos Auxiliares Que compõem esta igreja Assembleia de Deus Aqui em Pernambuco Abençoa-nos Senhores de perto De longe Fala conosco Receba o culto Nesta manhã Senhor É o que nós te pedimos E te agradecemos No nome de Jesus Amém E amém Chegou o momento agora De louvarmos a Deus E tem sido escalado Pelo nosso pastor presidente O presbítero Nosso irmão Jailson Aguiar O qual vamos convidar O servo de Deus Para estar louvando Em nome de Jesus Amém Cumprimentamos a todos Com a paz do Senhor Louvai ao Senhor Porque o Senhor é bom Porque a sua benignidade Dura para sempre Que alegria Estarmos aqui na IBD Para adorar ao nome Do nosso Deus Conforme nos foi autorizado Vamos louvar a Jesus Hino de número 53 A esperança da igreja Até que ele volte Estaremos esperando a sua vinda Cumprindo os seus mandamentos Glória a Deus Até que volte o Salvador Cercando a mesa do Senhor A ceia vimos celebrar De Cristo a morte De Cristo a morte E anunciar E com humilde devoção Render a Deus a adoração Até que volte o Salvador Aqui mostremos seu amor Com viva fé e gratidão Participemos deste pão Obedientes a Jesus Lembrando assim a sua cruz Até que volte o Salvador Bebendo cálice do Senhor Seu nome queremos bendizer E mais e mais engrandecer O sangue que ele derramou O sangue que nos resgatou Se duras são as provações Se fortes as perseguições Se as lutas fazem-se sentir E custa-nos as resistir Não nos deixemos perturbar São só até Jesus voltar Bem prontos para o receber Devemos sempre aqui viver O tempo foge, o dia vem A glória espera-nos além Pois trabalhemos com fervor Até que volte o Salvador Amém, glória seja dada Ao nome de Jesus para sempre Vamos adorar ao Senhor Com o hino de número 250 Da nossa harpa cristã Noiva de Jesus Apronta-te Jesus está voltando Glória a Deus A Cristo unida Está a minha alma Pois nele eu tenho Meu vero sustento Me enche de gozo Do céu e de calma Também me ensina Os seus mandamentos Oh noiva de Jesus Apronta-te para ir Para o eterno E santo reinado Que divino Que divino amor Que divino amor Irás lá então Fruir Com Jesus Cristo O teu amado Na santa igreja Com sangue remida Já é manifesta Em mim sua glória Que por sua graça Que por sua graça Me foi concedida Na qual abrigado Na qual abrigado Terei a vitória Que por sua graça Ó noiva de Jesus Apronta-te para ir Para o eterno E santo reinado Que divino amor Irás lá então Fruir Com Jesus Cristo O teu amado Assim eu desejo A Cristo unido Seguir o caminho Pra bela cidade Pois nele dos males Sou bem protegido Também rodeado De ver a bondade Ó noiva de Jesus Apronta-te para ir Para o eterno E santo reinado E santo reinado Que divino amor Irás lá então Fruir Com Jesus Cristo O teu amado Amém Queridos irmãos A paz do Senhor Jesus Que alegria Que satisfação Poder estarmos juntos Nesta manhã De escola bíblica Dominical Já louvamos a Deus Com hinos congregacionais Em gratidão a Deus Por sua fidelidade Em nossas vidas E como oriento Evangelista Alessandro Queremos fazer menção Estar lhe lembrando Que nesta oportunidade Estamos a estudar A lição de número nove Seguindo o roteiro Desse trimestre Cujo título da lição É o seguinte A sutileza Do movimento Dois desigrejados É o tema Da lição Que estudaremos Nesta manhã O textuário Da lição Lembra as palavras Referentes Ao que está revelado Em Hebreus Capítulo dez Versículo vinte e cinco Quando o escritor sagrado Assim se expressa Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quanto vedes Que vai se aproximando Aquele dia Hebreus dez e vinte e cinco A verdade prática Da lição Que é um resumo Daquilo que estará Sendo proposto Analisado De forma sintética Objetiva Da lição Lembra A seguinte Verdade O movimento Dos desigrejados Deve ser visto Como um desvio Da verdadeira espiritualidade Que é expressa No contexto Da verdadeira igreja A lição de hoje Portanto Vai estar tratando A respeito Desse importante assunto A propósito Os objetivos Que estão relacionados A lição de hoje São três Explicar A visão E a prática Do movimento Dos desigrejados Segundo objetivo Rememorar A natureza Da igreja A luz do novo testamento E o terceiro E último objetivo Desta lição É confirmar A importância E a necessidade Da igreja Uma lição Muito enriquecedora E por certo Será de bênção Para todos nós Queremos lhe convidar Nesse momento Para participar Também conosco Da leitura bíblica Em classe Que está aí Na sua lição E também Vai estar Sendo apresentado Na sua tela Para que você possa Juntamente conosco Estar lendo Está fundamentado Na epístola aos hebreus Capítulo 10 Versículos 19 Ao 25 E queremos lhe convidar Para esse momento Tão importante Da leitura Da palavra de Deus Leamos juntos O que diz A leitura bíblica Em classe Da lição De número 9 Tendo pois Irmãos Ousadia Para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo E vivo caminho Que ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne E tendo Um grande sacerdote Sobre a casa De Deus Cheguemo-nos Com verdadeiro coração Em ter a certeza De fé Tendo o coração Purificado Da má consciência E o corpo Lavado Com água limpa Retenhamos firmes A confissão Da nossa esperança Porque fiel É o que prometeu E consideremos Uns aos outros Para nos estimularmos Ao amor E as boas obras Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns Antes Ademoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quanto vedes Que vai se aproximando Aquele dia Glória a Deus Que bom Temos lido A palavra do Senhor E vamos estar Nesse momento Orando mais uma vez Pedindo a bênção De Deus Em continuação Pedindo de que o Senhor Abra o nosso entendimento Use o seu servo Que tenha responsabilidade De nos trazer o ensino Da palavra do Senhor Convidamos você Nesse momento Para conosco Estarmos orando Em nome de Jesus Oremos Querido Deus Pai amado Nós te louvamos Por tua graça Por tua fidelidade Pela oportunidade De estarmos em tua presença Nesta manhã De escola bíblica dominical Para juntos Aprendermos um pouco mais Da tua santa palavra Continua abençoando Aos teus filhos Que estão acompanhando Cotuam conosco Pelas razões mais variadas Pelo fato de estarem Trabalhando Ou em alguma outra Atividade Que os impossibilitou De estar na tua casa Na igreja Nesta manhã Os que estão enfermos Tu és poderoso Para dar saúde Abençoa cada vez mais Ao nosso pastor presidente A todos que lhe auxiliam Ao teu servo Que estará ministrando A tua palavra Nesta manhã Continua abençoando Dando força e graça É assim que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Queridos irmãos Nesse momento tão importante Que temos agora Em que estaremos Adorando a Deus Com dízimos e ofertas Evangelista Alessandro Convida Companheiro Auxiliar da igreja Professor Nosso irmão Jonas Santana Para estar trazendo Uma palavra Sobre os dízimos e ofertas Meu querido irmão Em Cristo Jesus Queremos saudar A todos Com a gloriosa E santa paz do Senhor Como é bom Nesse domingo de manhã Estarmos aqui Na casa de Deus Para aprender A sua santa A sua rica palavra Estar nesse culto Estar adorando ao Senhor E aprendendo dele E o culto Ele é composto Pelas ofertas Pelos louvores Pela mensagem Da pregação Pelo ensino Da palavra de Deus Então significa que O ato de ofertar De dar seu dízimo Também é um ato De adoração a Deus E as ofertas Na sua totalidade Elas são santas Porque são dedicadas Exclusivamente ao Senhor E é sobre isso Que eu quero Mencionar um texto Bíblico Na palavra de Deus Você que está em casa Abra a sua Bíblia No livro de Números Um texto bíblico Muito conhecido Que diz assim Oh, desculpe Livro de Levítico Levítico Eu disse Números Mas é Levítico Capítulo de número 27 Do livro de Levítico E o versículo 32 Eu quero que você preste bem atenção Nesse versículo Que nós iremos ler Nesse momento Para referendar Mostrar a você Que o dízimo A oferta É um ato de adoração E é algo santo Porque pertence E é dado exclusivamente ao Senhor Diz assim a palavra de Deus Em Levítico Capítulo 27 Versículo 32 No tocante A todas as dízimas De vacas e ovelhas De tudo que passar Debaixo da vara O dízimo Será santo Ao Senhor Olha a última sentença O dízimo Será santo Ao Senhor Então querido irmão Em Cristo Jesus Contribua com prazer Com alegria Com adoração Porque a própria Bíblia diz Lá no livro de Coríntios Que Deus ama Aquele que dá justamente Com alegria E meu querido irmão Em Cristo Jesus A igreja evangélica A Assembleia de Deus Aqui no estado de Pernambuco Pensando justamente em você Meu querido irmão Que não pode vir ao culto Você que está trabalhando Você que está longe Você que está Muitas vezes até no hospital Mas que quer justamente Contribuir Adorar a Deus Com as suas ofertas Então ela vem disponibilizando A Assembleia de Deus Vem disponibilizando Alguns canais Se aproveitando Dos recursos tecnológicos Que nós temos À nossa disposição E um deles É justamente O site da igreja Esse que vai aparecer Agora na sua tela www.iedprplay.org.br Quando você acessar Você vai ver Diversas opções E tem uma Que é justamente O botãozinho Na parte de cima Na parte superior da tela Que você clica Quero contribuir Clicando Clicando você vai Vai ver várias opções É interessante Que dependendo Da natureza Da sua oferta Você pode dar Seu dismo Você pode dar Sua oferta Você pode contribuir Com missões Você também pode Contribuir Para o sistema De comunicação Da igreja Você pode contribuir Também para a área Social da igreja Então dependendo Da natureza Da sua oferta Meu querido irmão Cristo Jesus Você pode fazer Esse trabalho Nesse momento E para facilitar Nós temos também Algumas contas Tem o Paypal E tem o PagSeguro Principalmente para quem Está fora do Brasil E está nos ouvindo Nos assistindo Nesse momento E as contas da igreja Que aparece agora Na sua tela De maneira muito maior Está aí as contas da igreja Juntamente com o QR Code Caixa Econômica Federal Banco do Bradesco Banco do Brasil E o beneficiário É a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco Lembrando do CNPJ Que está aí logo abaixo 10, 632, 404 Mil ao contrário É dígito de número 51 Vamos observar Que também O mesmo CNPJ 10, 632, 404 Mil ao contrário Dígito 51 Na verdade Também é a chave do Pixi Um recurso que chegou E que facilita muito A hora de fazer Transferência de valores Então querido irmão Em Cristo Jesus Essas são Esses são os recursos Que estão à nossa disposição Que nos ajuda A contribuir A adorar a Deus Com os nossos dízimos E as nossas ofertas E nesse momento Eu quero convidar você Para fazer uma oração Vamos orar a Deus Agradecer por tudo Que Ele tem nos dado Vamos orar ao Senhor Nesse momento Chegue diante dele Com alegria Com fé Com ânimo Um garra Agradecendo ao Senhor Pelas bênçãos recebidas E você Meu querido irmão Que está desempregado Deus Jeová dos Exércitos Ele é o dono Do ouro e da prata Deus Jeová dos Exércitos É o dono De todas as portas De emprego E Ele pode Ainda essa semana Abrir uma porta De emprego Para você Então curva a sua cabeça Se você está Num ambiente Que você pode orar Então vamos orar junto Nesse momento Vamos falar com o Pai Celestial Chegue com alegria Chegue com fé Deus está ouvindo Meu querido A tua oração Vamos orar ao Senhor Pai Eterno Rei da Glória Queremos te agradecer Queremos te louvar Por estarmos aqui Na tua casa Deus Para te adorar Para vir aprender Da tua santa Rica e maravilhosa Palavra Agora Senhor Recebe também A nossa adoração Através dos nossos Dizmos Das nossas ofertas Que chegue diante de ti Com um cheiro suave Como vindo de um coração Honesto Puro Sincero E alegre Sabendo que isso Vai ser utilizado Justamente no crescimento E na expansão Do teu reino Pai Eterno Abençoa Esse teu servo Que está com a cabeça baixa Joelhos dobrados Pedindo e clamando a ti Pai Uma porta de emprego Abre a porta de emprego Aumenta o bom Dos teus filhos Abençoa-nos Senhor Nós te pedimos isso Confiando no nome santo Rico E no nome poderoso De Jesus Amém Meu querido irmão Cristo Jesus Você fica conosco Adorando a Deus E nesse momento O evangelista Alessandro Barreto Primeiro secretário Da superintendência Convida O nosso irmão E presbítero Da igreja Também Jailson Aguiar Para louvar a Deus Conosco Nesse momento Que Deus Te abençoe Amém Glória a Deus Vamos adorar ao Senhor Hino de número 375 A igreja universal A igreja que Jesus comprou Com seu sangue Glória a Deus Na rocha firme Triunfal Está a igreja universal Fundada foi Por que Jesus Ao expirar Islar na cruz Com teu poder Enche meu ser Ó Deus De amor Dá-me fervor Remidos Do teu Filho Sou Com teu Poder Ó Vem me encher A graça Imensa Do bom Deus Lugar Me deu De filho Seu Com plena Paz No coração Amor Veraz E salvação Com teu Poder Enche Meu ser Ó Deus De amor De amor Dá-me fervor Remidos Estou Teu Filho Sou Com teu Poder Ó Vem me encher Eis pedra Viva Agora sou No tempo Seu 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 Me colocou Do corpo Seu O membro O membro O membro O sangue Quando Quando este Quando este Mundo Se acabar Contigo Ela Reinará Com teu Poder Enche Meu ser Ó Deus De amor Dá-me fervor Remidos Estou Teu Filho Sou Com teu Poder Ó Vem me encher Amém Glória a Deus Graças a Deus Tivemos Estes momentos Maravilhosos Onde estivemos Louvando Ao Senhor Onde foi Apresentada A lição De hoje A lição De número Nove Que tem como Título A sutileza Do movimento Dos Desigrejados Vinte e oito De agosto Do ano De dois mil E vinte e dois Nós estamos Estudando Este assunto Muito Muito Importante Nós temos aqui Como texto áureo Só relembrando Para você O que está escrito Na carta aos hebreus Capítulo dez Verso de número Vinte e cinco Que diz assim Não deixando A nossa congregação Como é Costumo de alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quanto Vedes Que se vai Aproximando Aquele dia A verdade Prática Da nossa lição Como sempre Fazemos aos domingos Nos diz assim Que o movimento Dos desigrejados Deve ser visto Como um desvio Da verdadeira Espiritualidade Que é expressa No contexto Da verdadeira Igreja Só relembrando Talvez você chegou Agora Não acompanhou A leitura Bíblica Em classe Então para que você Se situe Nós estamos Baseando Este estudo Na carta aos hebreus Capítulo dez Versos de número Dezenove Ao vinte e cinco E eu quero Lhe convidar Agora A ler conosco A introdução Da lição Por que a necessidade Da leitura Da introdução Porque a introdução Vai nos Abrir a porta De diálogo Nós vamos entender O que estaremos Estudando a partir De agora E você que não tem A lição Bíblica Da escola Dominical A lição física Você poderá Acompanhar Aí Pela Sua tela Seja do computador Do smartphone Do seu celular Do tablet Ou mesmo Pela sua TV Diz assim a introdução Leia conosco Nos acompanhe Diz assim Nas últimas décadas Os desigrejados Ou Os também conhecidos Como Os sem igreja Cresceram Em escala Exponencial São pessoas Que dizem Ser cristãs Mas não estão Filiadas A igreja Nenhuma Paradoxalmente Este grupo Religioso Que diz Não possuir Hierarquia Religiosa Código Doutrinário Nem Tampouco Nenhuma Estrutura Arquitetônica Onde possa Se reunir Diz Ser O legítimo Modelo De igreja Do novo Testamento Nesse aspecto Acredita Reproduzir Os cristãos Primitivos As outras Igrejas Por possuírem Estrutura Organizacional São consideradas Como apóstatas Ou Desvios Do modelo Original Mostrado No novo Testamento Nesta lição Procuraremos Entender A natureza Desse fenômeno Religioso Destacando Tanto Seu aspecto Social Como Também Espiritual Dessa Forma A nossa Análise Procurará Entender Como Pensa Um Desigrejado Suas Crenças E práticas Feito Isto Mostraremos A verdadeira Natureza Da igreja Neotestamentária Que Ao contrário Do que Os desigrejados Afirmam Não é Apenas Um Organismo Mas Também Uma Organização Assim Mostraremos A importância Da igreja No plano De Deus E como Cada membro Da igreja Possui Uma Gloriosa Missão Pois bem Feito assim Nós já temos Condições De iniciarmos O nosso Estudo É provável Que você Talvez Nunca Tenha Ouvido Falar Este termo Desigrejados Portanto É necessário Trazermos Aqui Uma rápida Definição Deste termo E a definição Teológica Se assim Podemos dizer Dos desigrejados É a seguinte Desigrejados São Aqueles Chamados Não Igreja Ou Sem Igrejas São assim Chamados As pessoas Que se dizem Cristãs Contudo Não se consideram Parte de Denominação Alguma Continuando O que Observa Neste fenômeno Social É que ele Não se trata Apenas de uma Tendência Ou modismo Do momento Mas um movimento Que nos últimos Anos tem crescido E ganhado Corpo E forma Ele No caso Os desigrejados Integra Os Intriga Quero dizer Os sociólogos Da religião E também Desafia A verdadeira Modelo Ou a verdadeira Fé cristã Dessa forma O movimento Dos desigrejados Se constitui Em um desafio Não apenas Do cunho social Mas também Institucional Denominacional E por que não dizer Espiritual Na maioria das vezes Esses chamados Desigrejados Eles acabam Se agrupando Em algum lugar De alguma forma Com uma hora Marcada Um local Marcado Previamente E até com a presença De alguém Que se apresenta Como um líder Eles entendem Que todos Formam O corpo Da igreja E que por isso Não necessitam De um templo Físico Não precisam De documentos Doutrinários E aí por diante Bom Dado esse rápido Essa rápida explicação Nós podemos dizer Sem sombra de dúvida De que Os desigrejados Eles se posicionam Contra A uma igreja A Denominacional Convencional Institucional Eles são Contrários A estrutura Organizacional De uma igreja Eles se levantam Contra as igrejas Convencionais As igrejas Históricas As igrejas Por exemplo Tradicionais São contrários A liderança Clássica Estabelecida Nas igrejas E Segundo Alguns estudiosos Esses desigrejados Eles apresentam Diversos Falsos Argumentos Nós vamos Pontuar Aqui Alguns Desses Argumentos Falaciosos Mas se você Tem a lição Da escola Dominical Você pode Atestar isso No primeiro Ponto da lição Que fala sobre Visão E prática Do movimento Dos desigrejados Como nós sabemos Que muitos Dos que nos Acompanham Não possuem A lição Física Nós vamos Convidar você A ler conosco Nós vamos Mostrar o que está Na lição E vamos Comentar um pouco O primeiro Ponto da lição Diz assim Um ensino Anti-institucional Acompanhe na tela Conosco A leitura Diz assim Os desigrejados São contra Toda forma De organização E institucionalização Da igreja Alegam Que na igreja Primitiva Não havia Instituição Alguma Dizem Que a Institucionalização Da igreja Só começou Quando Constantino O imperador Romano Assumiu As rédeas Da igreja E a Converteu Numa organização Assim A igreja Passou a ter Um clero Um código Doutrinário E um credo Que passou A regulamentá-la Para eles Os desigrejados Nada de regras Sermões E muito menos Organização Institucional Da mesma forma Alegam que Toda forma De estrutura Arquitetônica Como templos São inovações Desse cristianismo Apóstata Segundo eles Na visão Dos desigrejados A igreja Não necessita De uma estrutura Formal Alguma Ela pode Por exemplo Ser encontrada Em uma lanchonete Ou Em um café Da esquina Quando dois Desigrejados Se encontram É evidente Que a igreja Existe fora De uma estrutura Física E arquitetônica Contudo A não Utilização De templos Por parte Dos cristãos Primitivos Se deu Por razões Contextuais Atos 1 Versículo 6 Ao versículo 14 Estavam debaixo De uma perseguição E não tinham Morada certa Além Do fato De serem Extremamente Carentes Naquele contexto A igreja Nos lares Era perfeitamente Justificável Como está em Romanos Capítulo 16 Verso do 3 Ao 5 Contudo Não há Nada na Bíblia Que deponha Contra o uso De templos Ou casas De oração Se o propósito De um templo É congregar O povo Para adorar O Senhor O que há De mal Nisso Observe Que Esse primeiro Ponto Que acabamos De ler Sobre o ensino Anti-institucional Idealizado Pelos Desigrejados É um argumento Um tanto quanto Falacioso Os três Principais Pressupostos Dos desigrejados É Primeiro A Bíblia Não obriga A ninguém Pertencer A uma estrutura Religiosa Ou seja A uma denominação Basta pertencer A igreja orgânica Que é a igreja invisível O corpo de Cristo É bom Dizermos De que Esse pensamento Não passa Pelo crivo Escriturístico Das escrituras Os desigrejados Eles defendem Como já falamos Uma Eclesiologia Desculpe-me Fundamentada Em alguns textos Forçados A interpretação Como por exemplo Usam muito O texto De 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 1 Quando diz assim Porque ninguém Pode lançar Outro fundamento Além do que já está posto O qual É Cristo Jesus A ideia de lançar Fundamentos aqui Eles De forma Apelacional Ou apelacionista Como deseje Eles utilizam Essa ideia De que A Bíblia está dizendo Que nós não podemos Lançar fundamento Ou seja Construir templos Porque já há um templo Construído Que é o próprio Cristo Essa argumentação Não passa Pelo crivo mínimo De uma Simples homilética E hermenêutica A exegese Nós sabemos De que o fundamento Aqui Que os apóstolos Estão falando Não é o fundamento De um templo físico Mas é o fundamento Doutrinário Eles estão se referindo Aqui a doutrina E não a construção De um templo Em sua Composição Ideológica Usando alguns textos Os desigrejados Para dizer Que a igreja A Bíblia Não obriga Pertencer a uma Estrutura Denominacional Usam outros textos Como por exemplo Hebreus capítulo De número 12 Versículo 23 Quando o escritor diz E igreja dos primogênitos Arroladas nos céus E a Deus vivo O justo de todos E aos espíritos Dos justos Aperfeiçoados A parte A Desse versículo Quando diz A igreja dos primogênitos Arroladas nos céus Eles dizem o seguinte Eu não preciso fazer parte De uma denominação Uma estrutura Religiosa Porque a verdadeira igreja Já está Arrolada Junto Aqueles que estão Escritos Aos primogênitos A igreja dos primogênitos Arroladas nos céus Aqueles que estão Com seus nomes Escritos no livro da vida Isso aqui é uma falácia Não é? Porque aqui nós entendemos De que existe A ideia do Anticlericarismo Ou anticlerical A ideia anticlerical É a ideia de que não precisa Ter uma denominação Só que Quando nós olhamos Para as escrituras Nós vamos encontrar textos Como por exemplo Atos dos apóstolos No capítulo de número 16 E o versículo de número 4 Nos diz assim A palavra de Deus E quando iam passando Pelas cidades Lhes entregavam Para serem observados Os decretos Que haviam sido estabelecidos Pelos apóstolos E anciãos De Jerusalém Veja Que haviam igrejas Estabelecidas ali Havia uma instituição Uma instituição Que funcionava Naquele momento Nós estamos lendo aqui A segunda viagem De Paulo Quando ele passa por cidades Como a cidade de Derbe A cidade de Listra E outras cidades Mais como o Icônio Nós vamos perceber Que havia ali Estabelecido uma instituição Havia ali uma igreja Onde era entregue Essa igreja Orientações doutrinárias Por exemplo Uma segunda falácia Dos adébitos Ou dos defensores Como dos desigrejados É de que a Bíblia Não impõe Nenhuma obrigatoriedade Se assim eu posso usar Essa expressão Em relação a lugares físicos Para adoração Eles dizem que não precisa Ter um templo físico Não precisa haver Um templo construído Uma arquitetura própria Para ser igreja Só que de acordo Com esses desigrejados A verdadeira igreja Como eu já falei Não precisa de templos Mas os cultos regulares Podem ser feitos Em qualquer lugar Como na lição diz Até numa beira de esquina Em uma lanchonete Ou no corredor De um shopping center Por exemplo A igreja verdadeira Diz eles somos nós E onde estiverem Dois ou três reunidos Em seu nome O Senhor Jesus disse Que ali está presente Mateus 18 e 20 É bem verdade Jesus disse Que onde estiverem Dois ou três Ali reunidos Em seu nome Ele estaria presente Mas isso não é um texto Que advoga Ou que justifique A não construção De um templo físico Como os desigrejados Por exemplo Defendem Quando nós vamos Analisar por exemplo A ideia bíblica Nós paramos para pensar E observamos De que o próprio Deus Foi responsável Pela construção Ou pela idealização De um lugar A ser construído Onde ele fosse adorado Quer ver Um exemplo Simples disso É quando nós Olhamos para O livro de Êxodo Eu quero convidar Você A abrir a sua Bíblia Se você pode Abrir a sua Bíblia Comigo E ler Êxodo capítulo De número 25 Versículo de número 8 Vamos ver Se existe Alguma orientação De Deus Para a construção De um lugar físico Onde ele pudesse Ser adorado Êxodo 25 No versículo 1 ao 9 Nós vamos ver Deus Mandando Recolher ofertas Para que o tabernáculo Veja É o templo físico Um templo móvel Desmontável Não é? Fosse construído Mas no versículo 8 Deus diz assim Para Moisés E me farão Um santuário Ou seja Um templo E habitarei No meio Deles Observe Que só nesse versículo Essa Ideia De que Os desigrejados Defendem Que não é necessário Um lugar físico Para que a igreja Se reúna Não passa no crivo Das escrituras Aqui a gente encontra O próprio Deus Dizendo E me farão Um santuário E me farão Um templo Vocês vão Construir um templo E observe Que se você Analisar com calma Os versículos Primeiro em diante Do versículo Do capítulo 25 Até o versículo 9 Deus vai dizer Que era preciso Ter o recolhimento De ofertas As pessoas Deveriam trazer Ouro Prata Madeira Para que este lugar Físico Fosse construído Os desigrejados Defendem De que não precisa Ter templo físico Para a igreja existir Mas o que fazer Desse texto Por exemplo Onde o próprio Deus Estabelece Um lugar físico Para a adoração Se você quiser Um texto Ainda A mais Que defende A ideia De um lugar físico Nós podemos ir Para o livro De primeiras crônicas O capítulo De número 28 E o versículo De número 6 Vamos ver Deus mais uma vez Se reportando agora A Davi Não é Sobre a necessidade Se eu posso usar Essa expressão De um lugar físico Para cultuar Para que o povo Tivesse um lugar Para cultuar O capítulo De número 28 Do livro De primeiras crônicas E o versículo De número 6 Diz assim Deus dizendo Para Davi E me disse Deus dizendo Para Davi Teu filho Salomão Ele Edificará Ele Construirá A minha casa E os meus atos Porque eu o escolhi Para filho E eu lhe serei Por pai A pergunta Que nos vem É Como resolver Então aqui Essa questão Se a verdade Que os desigrejados Defendem De que não precisa Ter um templo físico E agora O que dizer Deus dizendo Para Moisés Faça o tabernáculo Construa o tabernáculo Porque eu habitarei lá Eu me encontrarei Com o povo Naquele lugar E manifestarei A minha glória O que dizer Por exemplo De Deus olhando Para Davi E dizendo a Davi O teu filho Vai construir Vai edificar Uma casa Onde eu Habitarei No meio deles Se de repente Esse texto Não for suficiente Nós podemos ler Outros Por exemplo Leamos Lucas Capítulo 2 Versículo 27 Vejamos o que diz aqui O texto de Lucas Capítulo de número 2 E o versículo De número 27 É um versículo Que também faz alusão Ao templo Não é Diz assim A palavra de Deus E pelo Espírito Foi Jesus Ao templo E quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para com ele Procederem Segundo o uso Da lei Veja E pelo Espírito Foi ao templo E quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para com ele Procederem Segundo a lei Isso aqui fala Daquele momento Em que Simeão Encontra Jesus O versículo 25 Diz Havia em Jerusalém Um homem Cujo nome era Simeão E este homem Era justo E temente a Deus Esperando a consolação De Israel E o Espírito Santo Estava sobre ele Aí diz O versículo Número 26 E foram-lhe revelado Pelo Espírito Santo Que ele não morreria Antes de ter visto O Cristo do Senhor Aí o versículo 27 Diz E pelo Espírito Simeão Quero corrigir Foi ao templo E quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para com ele Procederem Segundo o uso Da lei Veja Que José E Maria Entendiam A importância Do templo Ao ponto De levar O menino Jesus Para aquele lugar Para onde? Para o templo físico Veja que aqui nós temos Uma explicação Muito clara De que A criança Jesus Foi levada Pelos seus pais Ao lugar chamado Templo Lugar físico A gente vai ver Um pouco mais a frente Que Jesus Quando adulto Vai ao templo Orar Ele encontra Inclusive Algumas pessoas ali Fazendo algum tipo De desordem No templo E pelo zelo Que ele tinha do templo Ele expulsa Alguns cambistas Alguns comerciantes Que estavam ali De forma desordenada Jesus vai ao templo Jesus cuida do templo Ao ponto de expulsar Pessoas de lá Então nós encontramos Aqui uma clara Evidente referência De que Jesus Tinha essa preocupação Em relação A questão do templo Um outro argumento Que os desigrejados Utilizam É que não há Necessidade de líderes Por que não há Necessidade de líderes? Porque cada um de nós Podemos ser O nosso próprio líder É Dentro desta visão Todos trabalham Como sacerdotes Do corpo de Cristo Não é? Onde Jesus É a única liderança Da igreja Não precisa aqui Pastores Não precisa evangelistas Não precisa Presbíteros Diáconos Auxiliares Cooperadores Esses homens E esses líderes Eles são Na visão Dos desigrejados Desnecessários Agora Nós temos que entender De que isso também Não passa pelo crivo Das escrituras Nós vamos já já Mostrar vários textos Aqui Em que esta visão Ela é Condenada pela Bíblia Ela é refutada Mas para Darmos ainda Prosseguimento Ao nosso ensino Vamos ver o que diz a lição Ainda no ponto 1 Agora No subtópico 2 Quando fala sobre Um ensino Anticlerical Diz assim Se por um lado Os desigrejados São contra Toda forma De institucionalização Da igreja Por outro São contra também Todo e qualquer sistema De governo Da igreja Isso significa Que os sem igreja São contra Por exemplo Presbíteros Diáconos Bíspos E pastores Indo de encontro Que está aí em Efésios Capítulo 4 Versículo do 11 Do 11 ao 14 Onde diz que Jesus Instituiu líderes Para a igreja Acreditam que Na igreja primitiva Não havia organização Nenhuma E muito menos Qualquer estrutura Clerical Clerical aqui É a ideia de ministério Não é? De clero Na verdade Os desigrejados Não gostam De estar debaixo De liderança alguma Da mesma forma Que são contra O institucionalismo E toda forma De estrutura Arquitetônica Para a igreja Não aceitam Que alguém Esteja na posição De autoridade Sobre eles Acreditam Que agindo assim Estão vivendo De acordo Com o modelo Da igreja Primitiva Veja que Contradição Não é? Veja que Absurdo Quando nós Olhamos para a igreja Primitiva Nós vamos ver Deus estabelecendo Líderes na igreja Como já falamos No capítulo 4 Da carta que Paulo escreve Aos Efésios E o versículo 11 A Bíblia diz assim E ele mesmo Deu uns Para apóstolos Olha que coisa Interessante E outros Para profetas E outros Para evangelistas E outros Para pastores E doutores Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério Para a Edificação Do corpo De Cristo Até que Todos Cheguemos A unidade Da fé E ao conhecimento Do Filho de Deus A varão perfeito A medida Da estatura Completa De Cristo Ora Somente Esses versículos De Efésios Capítulo 4 A partir do versículo 11 Já refutam De maneira É Completa Essa argumentação Dos Desigrejados De que não existe Necessidade De termos Uma liderança Na contemporaneidade Nós sabemos Que tem surgido Este movimento Que poderíamos Chamar até De heterodoxo Que são Os desigrejados Que podemos Definir este grupo Como Já falamos no início Aqueles que são Sem igreja Sem instituição Eles Não são Filiados Como já explicamos A nenhuma instituição Não é A nenhuma igreja Convencional E são considerados Como livres De qualquer tipo De liderança Esses desigrejados Eles Defendem A fé cristã Sendo exercida Fora da comunhão Da igreja No sentido De igreja Como instituição Me refiro assim Não é Com o lema Jesus sim Igreja E liderança Não Não parece ser Contraditório Essa afirmação Jesus sim Igreja E liderança Não Eles usam Alguns textos Errôneos Como por exemplo Mateus Capítulo 18 Vamos ler esse texto E o versículo De número 20 Mateus 18 e 20 Usado de forma Errônea Pelos desigrejados Segundo eles É uma prova Bíblica De que não precisa Ter templo Não precisa Ter liderança O texto diz assim De Mateus 18 e 20 Porque onde estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Aí Estou Eu No meio Deles Olha Para ser sincero Não precisa Fazer um curso Teológico Para entender Que esse texto Foi distorcido Não é Quando Jesus disse Onde estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Ali estarei No meio deles Jesus não está Descredibilizando A ideia de liderança Jesus não está aqui Descartando a ideia De um templo físico É óbvio que não Jesus está dizendo aqui Que ele é onipresente E onde há um crente Ele ali está Porque a Bíblia diz Paulo escrevendo aos corintios No capítulo 3 Versículo 16 De sua primeira carta De que nós somos Templo e moradas De Deus Ele diz isso O Pai é Deus O Filho é Deus O Espírito é Deus Então se eu Se você Como igreja Invisível Como corpo místico De Cristo Somos moradas Da trindade Então onde estivermos Ele vai estar ali Mas isso não é Argumentação Nem textos Que comprovem De que a igreja Não precisa ter liderança Nem muito menos Um templo físico Desculpe minha sinceridade Mas para estes Que defendem Advogam Tal argumentação Eu chamaria isso De apelacionismo Teológico E também Por que não dizer Aqueles que assim pensam Estão fugindo De uma boa Hermenêutica Ainda continuando Dentro dessa Posição Nós vamos perceber De que Jesus Deixou sim O exemplo De que nós Precisamos Frequentar Um lugar físico Um templo O próprio Jesus Ele É claro A verdade é essa Devemos ser sinceros Também Dizer que ele Nunca estabeleceu A ideia De um lugar físico Onde a igreja Pudesse estar Congregando ali Mas vale salientar Também De que este mesmo Jesus Ele nunca descartou A possibilidade De estar Dentro de um templo De estar Dentro da sinagoga Por exemplo Nós vamos perceber De que Jesus Frequentava As sinagogas Se você quiser Anotar Mateus capítulo 4 Versículo 23 Vamos ler Pelo menos Pelo menos Esse texto Diz assim E percorria Jesus Toda a galiléia Ensinando Nas Sinagogas E pregando O evangelho Do reino E curando Todas as enfermidades E moléstias Entre o povo Veja de que A bíblia diz Que Jesus Frequentava As sinagogas Um lugar físico Jesus ia Para as sinagogas Nós temos ainda Mateus capítulo 12 Versículo 9 Se você quiser Também nos acompanhar Diz assim E partindo dali Chegou Jesus A sinagoga Deles Veja Jesus ia Na sinagoga Jesus nunca Condenou O fato de alguém Ir a um templo físico Nós podemos citar Marcos capítulo 1 Versículo 21 Capítulo 3 Versículo 1 Ainda Lucas Capítulo 4 Versículo 16 Versículo 33 E outros versículos Que mostram que Jesus Ia nas sinagogas Nós vamos perceber Que Jesus também Ia no templo Veja por gentileza O que está escrito Em Mateus capítulo 21 E o versículo De número 23 Diz assim A palavra de Deus E chegando Jesus E chegando Jesus Ao templo Acercaram-se dele Estando já ensinando Os príncipes Dos sacerdotes E os anciãos Do povo Dizendo Com que autoridade Fazer isto E quem te deu Tal autoridade E Jesus respondendo Disse-lhes Eu também vos Perguntei Perguntarei Uma coisa Se má Disseres Também eu vos direi Com que autoridade Faço isso Veja A gente viu Jesus Indo nas sinagogas E agora A gente está vendo Jesus aqui Frequentando o templo Jesus é o padrão Jesus é o modelo Para todos nós Não é Nós podemos citar Outros textos Como Mateus 24 Versículo 1 Capítulo 26 Versículo 55 Marcos capítulo 11 Versículo 11 e 27 Lucas 19 e 47 Lucas capítulo 20 Versículo 1 E outros e outros textos mais Onde poderíamos mostrar Jesus indo no templo É bom dizermos De que a igreja Ela sentia sim A necessidade de congregar De estar junta Em um lugar físico Contrariando aí A ideia dos desigrejados Não é Se você quiser Por exemplo Ler conosco O que está em Atos capítulo 2 Versículo 46 Vamos ler a Bíblia Porque a Bíblia Ela é a resposta Não é Para as nossas postulações Atos 2 Versículo 46 Diz assim E Perseverando Unânimes Todos os dias Todos os dias Aonde? No templo Veja o que é que diz E partindo o pão Em casa Comiam juntos Com alegria E singeleza De coração Veja que o texto Diz que os apóstolos E os crentes Perseverando Unânimes Todos os dias No templo Olha aqui A ideia de templo Uma casa de oração Um lugar físico Onde os irmãos Pudessem cultuar É bom dizermos Que o cristianismo Nesta época Era considerado Uma religião ilícita Não é Nós temos que entender Que havia sim A perseguição E os desigrejados Defendem o seguinte Que aí Não há necessidade De ter templos Porque a igreja No novo testamento Não tinha templo É bom dizermos É bom lembrarmos Que aqui nós estamos No primeiro século E daqui a pouco Segundo século E terceiro século E a igreja Até o ano 313 Sofreu uma perseguição tremenda Só a partir do ano 313 Com o Edito de Milão A partir do imperador Constantino É que a igreja Vai ter um afrouxamento Dessa perseguição E vão poder cultuar em templos Diferentemente do que os Desigrejados Dizem De que a igreja É uma instituição pagã Porque foi Constantino Quem fez com que a igreja Ficasse cultuando Nos templos pagãos Depois que ele oficializa O cristianismo Como religião oficial O nome disso também Desculpe me dizer É apelacionismo teológico histórico Porque nós vamos ver Que em atos aqui Antes de Constantino A igreja já perseverava Unanimemente Diz o texto No templo Então É bom dizermos De que o templo É um lugar de alegria Quero voltar aqui Para lembrar você O versículo que iniciei De forma proposital Este culto de hoje Você lembra Qual foi o texto? Salmos 122 Versículo 1 Quando o salmista Quando o salmista disse Se alegrei em mim Olha que coisa linda Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que casa é esta Que o salmista Estava se referindo Se não o templo O lugar de adoração Então dizer De que o templo Não é um lugar Necessário É esquecer De todos esses textos E adulterar A verdadeira interpretação Ortodoxa Da Bíblia Eu quero Neste momento Voltar para a lição Vamos ler Queria convidar você A estar lendo conosco O segundo ponto Da nossa lição Que fala sobre A natureza Da igreja Neotestamentária Vamos ler Se você pode Nos acompanhar Na leitura Faça isso Diz aqui O primeiro ponto A igreja Como um Organismo Diz assim Sobre a natureza Da igreja Neotestamentária Devemos observar Primeiramente Que ela é Um organismo Vivo Efésios 1 Versos 22 23 Neste sentido A igreja É o corpo de Cristo 1 Coríntios 12 27 Assim A igreja É formada Por todas As pessoas Convertidas A Cristo Que pertencem A diferentes Povos Tribos E línguas Não há Acepção De pessoas Atos 10 34 E 35 Como organismo Vivo E espiritual A igreja Existe A parte De estatutos Templos Ou qualquer outra Estrutura social Ou governamental Humana Ela existe Por exemplo Fora das estruturas Arquitetônicas Contudo Contudo Possuir Estas estruturas Físicas Hoje Não Constitui um pecado Ou desvio Do evangelho Como quer nos fazer Acreditar Os Desigrejados A repulsa Dos sem igreja Pelas estruturas Arquitetônicas Ou por qualquer forma Institucional Se dá mais Por razões De Insubmissão Do que Zelo Pelo evangelho Olha que coisa interessante Aqui ficou claro A ideia do autor Da lição Que concordamos Plenamente com ele Nós entendemos De que esta visão Dos desigrejados Da não necessidade De um templo físico Da não necessidade De uma liderança Estabelecida Isso soa mais Como uma Insubmissão mesmo A necessidade De não ter Ninguém Para mandar Orientar Instruir E quando nós Paramos para pensar Nisso Nós entendemos De que isso Reverbera aqui Algo Danoso Algo Negativo Quando nós Olhamos para a Bíblia A Bíblia Nos ensina Que o templo físico Que é a igreja É tão importante Como o templo espiritual Vamos assim dizer Que é a igreja Mística Que é a partir De cada crente Nós somos Um templo de Deus A Bíblia Mostra isso Embora que Em uma verdade Mais abrangente Todos sejamos Templos do Espírito Santo Como está em 1 Coríntios 3,16 Nós podemos dizer Todavia que o templo físico É um local sim Onde nós Encontramos Comunhamos Com os outros Então nós podemos Afirmar A luz das escrituras De que o templo físico Sempre foi visto Pelo povo de Deus Como um lugar De aprendizado Um lugar De louvor Se você quiser ver Salmos 26 Versículo 27 Versículo 28 Salmos 48 Versículo 9 10 Salmos 84 Versos 120 A 134 São textos Que vão mostrar O povo de Deus Valorizando esse lugar De culto Que é a igreja O templo O sistema De congregações Na igreja primitiva Ligado a uma mãe Uma igreja mãe É algo claríssimo Nós olhamos Por exemplo Para Mateus 16 E o versículo 18 Era instituído ali Num período Da igreja primitiva Uma liderança Em um culto Estabelecido pelo Senhor Nós podemos dizer Que aí sim A Bíblia nos mostra De forma muito clara E de forma muito pertinente De que havia necessidade Não só de templos Mas de líderes O que dizer Por exemplo Quando nós olhamos Para Atos 2 e 46 Como já mostramos De que a igreja Se reunia Os irmãos Se reuniam Unanimemente Unanimemente No templo Eu lembrei agora Do texto De Segundas Crônicas Capítulo 7 Versículo de número 15 E o versículo De número 16 Esse texto É muito lindo Porque o próprio Deus Nos mostra A necessidade De ter um lugar Onde Ele se manifesta Se você quiser Ler conosco Veja aí Segundas Crônicas Capítulo 7 Versículo 15 E o versículo 16 A Bíblia diz Em relação ao templo Ao lugar físico No Antigo Testamento Deus dizendo Agora pois Estarão abertos Os meus olhos E atentos Os meus ouvidos A oração que se fizer Neste lugar Que lugar é este? É o templo E Deus continua Porque agora Escolhi E santifiquei Esta casa Este templo Para que o meu nome Esteja nela Perpetuamente E nela No templo Nesta casa De adoração Estarão fixos Os meus olhos E o meu coração Todos os dias Olha Sejamos sinceros Nós temos exemplos Bíblicos No Antigo Testamento Que mostram A importância Do templo físico Como já citamos Nós temos exemplos No Novo Testamento E dizer que A necessidade De ter um templo É desnecessária É no mínimo Não respeitar O que está escrito aqui Quando nós olhamos Por exemplo Para o Novo Testamento A Bíblia vai expressar Em termos claros De que Deus Sempre Manteve lideranças Os desigrejados Como acabamos de ler aqui Defendem De que não há necessidade De uma liderança De pastores De líderes ali Mas quando nós olhamos Desde o Antigo Testamento Deus estabeleceu Juízes Deus estabeleceu Reis Deus estabeleceu Profetas Deus estabeleceu Sacerdotes Que eram homens Que estavam À frente do povo Como líderes Se você quiser ver Êxodo capítulo 18 Versículo 25 e 26 Nemias capítulo 8 Versículo 4, 5 e 6 Jeremias 3 e 15 E outros textos mais Quando nós olhamos Para o primeiro livro De Samuel Nós vamos ver Deus instituindo O primeiro rei de Israel Saul O segundo rei Davi O terceiro rei Salomão Depois vem o período Dos juízes Onde Deus levanta homens Para estar à frente do povo Líderes Se você quiser De repente olhar Para o Novo Testamento Nós vamos ver Os apóstolos Que foram os primeiros líderes Designados por Cristo Foram ordenados Tendo autoridade Para fazer julgamentos E liderar a igreja Mateus capítulo 10 Versículo do 1 ao 42 Mateus 18 Do 18 ao 20 Jesus estabelecendo ali Apóstolos Líderes Bem como para servir A igreja Estarem à frente dela Efésios 2 Versículo 20 Nós vamos ver O estabelecimento De liderança Na igreja do primeiro século Havia pastores Atos capítulo 20 Versículo 28 Havia evangelistas Atos 21 e 8 Segunda Timóteo Capítulo número 4 Versículo 5 Havia presbíteros Atos 14 e 23 Atos 20 Versículo 17 Havia diáconos Atos capítulo 6 Versículo do 1 ao 5 Na igreja primitiva Havia auxiliares Ou chamado também De cooperadores Atos 13 Versículo de número 5 Primeira Coríntios Capítulo 3 Versículo de número 9 Havia responsabilidades Que eram atribuídas A esses homens Para exercerem liderança Segunda Timóteo Capítulo 5 Versículo 17 ao 25 Tito capítulo 1 Versículo do 5 ao 9 Primeira Pedro Capítulo 5 Versículo do 1 Ao versículo de número 5 A igreja recebeu instrução Para que esses líderes Estivessem à frente Orientando Guiando Ensinando Instruindo Corrigindo Você pode anotar aí Primeira Coríntios 16 e 16 E o versículo 18 Primeira Tessalonicenses Capítulo número 5 Do 12 ao 13 Hebreus Capítulo 13 Versículo 7 O escritor disse que nós devemos nos submeter aos nossos pastores Aos nossos líderes Devemos amá-los Versículo 17 Respeitá-los Versículo número 14 Os apóstolos eram responsáveis por ordenar outros obreiros Para ser a área do mestre Você pode aí anotar se você quiser Primeira Timóteo capítulo 4 Versículo 14 Atos 14, 23 Dizer que não existe hierarquia na Bíblia E que não há necessidade de líderes É descartar todos esses versículos Sinceramente Você que está encantado pelos postulados dos desigrejados Eu penso que você deve repensar Porque a necessidade de líderes na igreja É factível É indiscutível Não precisa ir mais além Se você quiser Você pode Ter um tempo Maior E ler esses textos que foram lidos A Bíblia ensina a necessidade de uma igreja local Que é algo descartado pelos desigrejados A Bíblia nos ensina Não abandonando a nossa congregação A nossa igreja Como é costume de alguns Hebreus 10, 25 O que dizer desse texto, por exemplo Se eu vou dizer que não é preciso igreja Não é preciso instituição Não é preciso pastores Não é preciso templo O que dizer disso Podemos ainda citar a alegria do salmista Como já foi dito aqui Alegrei-me quando me disseram Vamos à igreja Vamos à casa do Senhor A igreja de Cristo é composta por crente de todas as eras Que se reúnem com cultos Onde há liturgia Onde há ministérios Onde há liderança Onde há coletas de dízimos e ofertas Onde há contribuição Se você quiser anotar Atos dos Apóstolos 2, 46 e 47 1 Coríntios capítulo 14 Versículo de número 6 1 Coríntios ainda Capítulo de número 13 Versículo 1 a 2 Efésios 4 Versículo de 11 ao 12 Hebreus 13, 17 1 Coríntios 16 e 1 Tantos textos mais Então não tem como negar A igreja de Cristo é composta por pessoas A igreja de Cristo é organismo Mas também é uma organização Ela é invisível como o corpo místico de Cristo Mas ela é visível, palpável, contada A Bíblia diz que havia igreja em Corinto A igreja que estava em Éfeso A igreja que estava em Roma A igreja que estava em Colossos Veja, a igreja é contada Ela é numerada Ela é descrita como pessoas Então negar a institucionalização da igreja Como denominação Negar a liderança Como sendo pessoas estabelecidas por Deus É negar o que está no Antigo E no Novo Testamento Mas para terminar Eu quero apenas citar O terceiro ponto da lição Não vai dar tempo para a gente ler Mas pelo menos citar Que fala sobre a importância E a necessidade da igreja Muito interessante Primeiro ponto A igreja como família de Deus Nós somos uma família Precisamos congregar Precisamos estar juntos A igreja como família É o lugar de acolhimento É o lugar de oração Chorar com os que choram Se alegrar com os que se alegram Talvez você esteja em casa dizendo Eu não vou mais à igreja Porque eu fui decepcionado com A ou B Pessoas são falhas Você não pode generalizar Não é porque um ou outro Lhe decepcionou Que você vai descartar A convivência entre família Não Paulo foi confortado pela igreja Quando ele escreve sua carta Aos filipenses Ele diz que foi confortada a sua alma Pelo amor da igreja Pelo cuidado da igreja Pedro foi confortado Quando saiu daquela prisão Quando chegou naquela casa Que ali estava reunida a igreja Uma casa de oração Pelos irmãos que estavam ali Intercedendo por ele Então a igreja é um lugar de refúgio A igreja é um lugar de acolhimento A igreja é um lugar de apoio Não é porque um ou outro Lhe decepcionou Que você vai deixar de amar a igreja Então a igreja é uma família de Deus Segundo ponto Do terceiro Segundo subtópico Que é o último da lição Dentro do terceiro ponto Diz assim A igreja Como testemunha Da salvação A igreja de Cristo Tem sido o arauto De Deus na terra É esse lugar Onde nós encontramos abrigo Onde nós encontramos apoio Onde nós encontramos irmãos A Bíblia diz Ó quão bom e quão suave é Que os irmãos Veja, fala de família Vivam em comunhão A igreja É chamada de família de Deus É Paulo chama isso Nós somos a família de Deus Efésios Então se nós somos a família Devemos estar juntos E uma família vive junto De um mesmo teto Então a igreja é esse teto Que lhe acolhe Que lhe apoia Que lhe ajuda Levante a sua cabeça Permaneça Na presença do Senhor Volte a sua casa Volte a ceiar Volte a participar dos cultos Volte a ter comunhão Com os irmãos Supere esses traumas As decepções E angústias E frustrações Que provavelmente Tenham lhe trazido Esse desencanto Pela igreja Mas a igreja É o lugar Onde Deus está Você é a igreja Individualmente Mas existe a igreja Coletiva Como congregação Eu espero em Deus Que esta palavra Tenha encontrado Guarida No teu coração E que você Permaneça Servindo ao Senhor Amém? Bom Vamos orar Agradecendo a Deus E como sempre fazemos Louvar a Deus Por aquilo que Ele nos deu Eu vou convidar os amigos Que vieram comigo aqui E como sempre fazemos Eu tenho esse hábito De fazer Porque eu não estou aqui Sozinho Estou com companheiros Que foram escalados Pelo nosso pastor Orientados Pelo nosso pertenente E eu quero convidar aqui Presbítero Jonathan Lucena E o professor Jonas Presbítero Vem mais pra cá Um pouquinho Muito bem Vou deixar o senhor no meio Muito bem Nós vamos orar Agradecendo a Deus Quero louvar a Deus Pela sua vida Pedir ao Senhor Que continue com as mãos Estendidas sobre você Vamos orar Querido Deus e Pai Queremos nesta manhã Senhor Adorar o teu nome Te bem dizer Pai Por esta oportunidade Tão maravilhosa De estar junto Com a tua igreja Falando sobre a importância Da igreja Senhor nos ajuda Veja aqueles que estão Distantes Descansados Tristes Por algum motivo Mas renova Sua força Senhor Renova Sua alegria Renova Deus Abençoa Essa família Que está aí Quem sabe Contristada Chorando Decepcionada Por alguma coisa Mas te pedimos Ó Deus Nesta manhã Restaura o desejo De estar na tua casa Que o Salmo 122 Esteja Senhor Vívido Ó quão bom e quão suave é Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Te agradeço Pela vida do nosso Pastor Presidente Pastor Ailton José Alves Sua família Pelo Ministério Da tua igreja Pela vida do Pastor Nath Jackson Nosso Superintendente Pela vida dos companheiros Que estão aqui O Presbítero Jonathan Lucena O Professor Jones Santana As famílias Dos teus filhos Nos ajuda Senhor Abençoa a Rede Brasil De comunicação É o que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém E amém E que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O grande amor De Deus O nosso eterno E bondoso Pai A comunhão E as doces Consolações Do Espírito Santo Estejam sobre todos nós Agora e para sempre Amém E amém